Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre 5 perguntas que maquiadores profissionais devem fazer a sua cliente. Ficou curioso para saber quais são? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E a primeira pergunta, pessoal, é qual a cor da sua roupa? Por que a gente tem que perguntar isso? Porque vamos supor que a cliente esteja com uma cor, sei lá, pink, um vestido pink. Você não precisa colocar uma sombra pink nela, você pode harmonizar o look. Então é super importante saber a cor da roupa. A segunda perguntinha que eu destaquei aqui é qual é o evento? Porque dependendo do evento, a maquiagem vai ter que se adequar. Vamos supor que seja, a pessoa vai a um casamento na praia, a maquiagem tem que ser de um jeito. Vamos supor que a pessoa vá a um casamento indoor, que a gente fala, casamento fechado. A maquiagem pode ser de outro jeito. Então o evento, ele vai me dar material, vai me dar aí subsídio para eu montar e criar a minha maquiagem. A terceira perguntinha, o evento é de dia ou de noite? É importante saber isso, porque maquiagem à noite pode ser feita de uma forma, digamos assim, um pouquinho talvez mais pesadinha. De dia tem que ser mais leve. Então assim, saber se é de dia ou noite é interessante para você saber o quanto você pode dar uma pesadinha a mais, sabe? Quarto, duração do evento. Então se a maquiagem precisa durar aí a noite inteira, talvez seria interessante você utilizar muitos produtos aí de longa duração, tá? Mais até do que você usa normalmente. Então é importante saber a duração. A quinta perguntinha, qual o papel do cliente no evento? Então vamos supor que esse cliente, essa cliente que você esteja maquiando, ela é madrinha, ou ela é a noiva, ou ela... Então dependendo do papel que a pessoa vai exercer no evento, a maquiagem também tem que se adequar a esse papel, tá? Então é muito importante você saber essas informações. Então uma dica extra aí que eu dou para vocês é se atentar às informações que você vê na sua frente, tá? Na frente da sua cliente, como tipo físico, cor de pele, de cabelo, estilo da cliente. Todas essas informações serão usadas para definir também a maquiagem. E são essas aí as cinco perguntinhas que maquiadores profissionais devem fazer às suas clientes para que a maquiagem ela fique a mais perfeita, a mais bonita possível. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E se gostou, clique em gostei para mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique em você, já está na inscrito. Um beijão. Fique na paz e até a próxima. Tchau!